Olá, docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de minhas memórias. Ah, e sem enrolar muito, porque eu já tentei gravar esse vídeo umas duas vezes, mas aconteceu uns probleminhas. Primeiro eu percebi que eu tinha colocado o botão errado. Esse botãozinho fica do lado dela pra eu ver a hora. Realmente é importante, então eu esqueci de deixar ligado. E segundo, porque aquele bicho me pegou e eu acabei saindo do aplicativo, tá? Enfim. Às vezes acontece de eu mexer nos botões errados, tá? Onde é que ele tá? Ai! Tá, vem pra cá. Tá. Você lembra que no vídeo passado tinha um negócio que eu tinha que entrar aqui, certo? Pois bem, eu tentei entrar depois e ele ficou meio bugado, tipo... Porque vocês viram, né, que toda vez que eu venço aquele monstro, eu fujo dele, acontece um negócio que depois que eu volto fica só um barulho estranho de passos. E eu não sei se isso buga o jogo. E eu acho melhor simplesmente fugir dele e pronto, tá. Eu vou abaixar um pouco o volume porque agora vai ficar um pouco alto, porque eu tenho que deixar clicado nessa porta aqui. Inclusive, eu tenho quase certeza que esse negócio do monstro é uma coisa extra. Eu não acho que eu sou obrigada a vencer ele, mas ainda assim... Tá. Vocês estão vendo que, tipo, não tem barulho nenhum porque o monstro não apareceu ainda. Inclusive, eu espero que consiga sair dele. É porque eu tentei antes, esse jogo, ele buga um pouquinho. Ele bugou na hora que eu fui cozinhar, tá, boneca. Isso aqui a gente tem visto na última vez, algumas lances. Os armários nunca tem nada. Alguns livros não é nada de importante. Tá, não sei de onde que esse bicho saiu, viu? Sinceramente, não lembro. Nem quero saber, tá. Alguns livros não é nada de importante. Tá, eu não posso voltar agora porque senão ele me pega. Tá, tá vazio. Não tô aqui. Tá na gaveta, tá. Bom, tá, agora eu posso sair. Consegui. Inclusive, nesse quesito, o jogo é bem realista. Tipo, toda vez que eu passo no monstro, ele não me vê. Ele só vai descendo depois. Então, é até bem realista. Tipo, se eu tô escondida, não tem como o monstro me ver. Isso faz um monte de sentido, tá. Será que dá pra eu salvar? Eu queria muito poder salvar, mas... Ai, não, 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 não. Ai. Mas cuidado que eu não quero que o bicho me pegue. Deixa eu voltar lá pra trás e salvar só por precaução, porque eu não quero ter que passar por isso de novo. Eu realmente fiquei bem apreensiva, tá. E, inclusive, eu vou dar uma olhadinha também na anotação, tá. Eu só vendo um... Bora salvar no cinco? Não sei porquê, mas bora lá. Bora ver o papel que eu peguei. Royama... Não, Royama não. Maior, cinco quilos. Menor, nonem menor, um quilo. Ah, deve ser o negócio do barril. Deve ser o pozo do barril. O barril grande... Tem barril grande, tem pequeno. Vale cinco. Inclusive, eu li o negócio do barril errado. Vou mostrar depois pra vocês, tá. Bora lá. Teve uma vez que eu tava jogando o jogo aqui, o bicho tava bem atrás de mim. Não sei como isso foi acontecer. Não, não, não. Vem cá, meu filho. Não, aí não. Pronto. Tá. Tem bastante quatro... Tá, pô, pô, qual lado eu vou. Não importa qual lado eu vou. Você vai dar do mesmo jeito. Inclusive, não sei. Eu acho que eu preciso de alguma coisa pra ver aqui dentro. Tá muito escuro pra ver. Tá. É verdade, eu tenho papel, licor, mas não tenho nada pra acender. Tá, bora lá. Tem bastante barril aqui, né. Mas... Cadê? Tem um negócio na senha que eu li errado, tá. Dica, apenas os barris da sombra. Então, não tem que contar esses barris aqui, ó. Esses daqui é o que contam. Tá, então dá. Se o barril pequeno vale um quilo, é um, tá. Um mais um, dois. Eu acho que é dois, né. Porque eles estão um do lado do outro. Um. Aqui não tem nada. Não sei se eu devo colocar alguma coisa. Aqui eles estão juntos também. Então, tipo, cinco, dois. Como eles estão juntos, eu acho que deve ser cinco mais dois. Então, sete, né. Um, cinco, tá. Dois, um, sete, um, cinco. Dois, um, sete, um, cinco. Tá bom, tá. Tô esquecendo alguma coisa, tá. Deixa eu pensar. Será que eu consigo resolver isso nesse próprio vídeo? Ai, tá. Deixa eu pensar. Tá. O maior vale cinco quilos, então não posso estar enganado. Tipo, se esses dois aqui, eles estão juntos, né. Então, acho que conta. Acho que é dois. Esses daqui também estão. É na mesma distância. Então, deve ser sete, talvez. Ou talvez cinco, não sei. Deixa eu testar, ver como é que fica separado. Ver se é isso. Vou colocar separado, tá. Dois, um. Aí, o cinco é primeiro, o primeiro. Um. Um. Não, não, um, não. Dois. Tá, não é assim. Se eu colocar o outro primeiro. Dois. Um. Dois, no caso, né. Cinco. Um. Opa, um. Cinco. Não, não é isso, tá. Alguma coisa que eu tô... Não tô percebendo aqui. Tá, deixa eu ver. Qual que é a única coisa que tá errado? Tá, eu percebo. Deixa eu pensar. Um. Tá, calma um pouquinho. Tá, gente. Eu pensei aqui um pouquinho, eu percebi uma coisa. Todos os barris, ele tem algum barril perto dele. Tipo, por exemplo, esse daqui, ó. É um barril, tem outro barril igual aqui, ó. Esse daqui também tem outro igual aqui. Esse outro, tem um barril aqui embaixo. Esse tem um aqui. Esse não é do mesmo tamanho, mas tem dois. Então, ele fica do mesmo tamanho. O único lugar que não tem um barril é aqui, ó. Tem um barril aqui em cima, mas não tem outro. E reflete aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem três. Era pra ter mais um aqui pra completar. Aqui tem dois. Aqui tem um, mas não tem esses dois aqui. Mas ainda assim, cada um tem um. O que não tem é esse daqui. Será que isso conta? Esse espaço aqui tá vazio. Será que é zero? Nada? Bora testar, ver se é isso. Tá. O primeiro são dois barris juntos. Um barril. Não tem nada, então vamos colocar como zero. Se for somado, vamos colocar somado primeiro. Primeiro que... Bora lá. Sete, que é o barril grande, mas o barril pequenininho. Um e cinco. Ei! O que tem aí? Ah, não. Deve ser aqui, aqui. Ah, tem uma chave dentro. Quer pegar? Peguei a chave. Tá. Que chave? Tem o nome da chave? Essa chave é da sala dos barris. Nossa, como eu não teria adivinhado. Ah, não. Ah, não, velho. Não, não. Salva a rã. Rã de rã. Eu vou salvar no lugar do meu marido de novo. Velho, já tô aqui. Já percebi. Bora botar no set pra me dar sorte. Já percebi. Vai entrar algum bicho aqui quando for pra porta. Onde é que tá a porta? Cadê? Aqui é a porta? Ai! Ai! Droga! Tá, desculpa. Deixa eu coisar meu fone aqui. Inclusive, desculpa. Se tiver fazendo barulho o meu fone. Eu percebi que em alguns vídeos, meninas memórias, o meu fone faz barulho. Mas é porque eu comprei um fone novo. No meu fone, o botãozinho do fone, ele fica perto da minha garganta. Então ele mexe mais. Ele não é um botão comum. Todos os fones. Porque o fone, ele não tem um cabinho. Ele não tem dois fios? Duas orelhas? Então. O lugarzinho aqui que une os dois, geralmente, é onde fica o botão. Mas nesse caso, não. O botão fica no meio do fio. Então, isso acaba tendo um problema. Tá. Bora jogar com a mão livres aqui. Eu sempre seguro o... Ah, não. O que foi? Parece que tem um pedaço de pano prendendo a porta. Não dá pra sair. Não vou conseguir sair com o meu... Ai! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah. Um isqueiro. Pegar? Sim, peguei o isqueiro. Agora, onde é que ele tá? Meu Deus do céu. Onde é que ele tá? Ai. Ai. Botar fogo usando um isqueiro de bebida? Sim. Pegou fogo. Eu queimei o que estava coberto pelo pano. Sai, sai. Sai, sai. Ok. Tudo bem. Você pode fugir de nós. Véi. Eu quero conferir o que tem aqui. Ai. Vou embora. Vai. Daqui a chave. Amelônia. Salva. Salva meu filho. Salva no oito. Nossa, véi. Que susto. Deixa eu ajeitar o fone aqui. Não é que faça alguma diferença. É porque quando o fone ele tá aqui em pezinho, a minha voz fica mais próxima. Desculpa se o fone me se mexe a vez. É porque eu não consigo ficar parada, gente. Desculpa. Tá. Tem uma mesa aqui. Tem algo escrito na mesa. Quer ler? Não perca. Tá. Não perca. Não abre. Tá. O que é isso aqui? Tá. Salva. Então tudo bem se eu perder. Tem algo encaixado aqui. Quer mexer? Hã? Ah, véi. O que é isso? Ah, não, véi. O que é isso? Peraí. É aquele negócio que tem que passar duas vezes por X? Mas qual X? Eu tenho que fazer assim? Não, não é aqui. Ah! Ah, tá. Entendi. Agora entendi com o que você não pode perder. Você não pode perder, senão você morre. Tá. Tá, não entendi. Peraí, tá. Eu acho que agora é que tem que usar aquela senha do porão. Nossa. Porão não. Sótão. Acho que era sótão. Nossa. Uma senha. Uma dica que eu vi lá atrás vai servir pra agora. Eu acho. Tá. Deixa eu testar. Um. Dois. Três. Eu não posso passar mais de três vezes, tá? Eu tenho que passar duas vezes por cada um, tá? Deixa eu pensar um pouco. Calma, eu vou pensar. Tá, gente. Depois já morreu um pouquinho. Eu descobri o que eu tenho que fazer, tá? Tem como você passar duas vezes por cada um. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Primeiro esse. Bora fazer com cuidado. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Acho que é aqui. Ah, não, velho. Acho que eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu acho que tem uma sequência certa, tá? Bora, vai. Bora morrer. Bora morrer. Calma. Eu tinha conseguido neste instante. Tá, bora lá. Acho que eu não prestei atenção. Desculpa. Tá. Eu acho que eu tenho que voltar pra cá, né? Um. 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 Acho que é por aqui, né? Um. Um. Dois. 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 Véi, eu passei duas vezes por cada um, foi? Acho que não era assim ainda. Ah, velho. Eu tinha conseguido neste instante. Acho que eu tenho que praticar de novo, tá? Deixa eu pensar, tá? Um. 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 Ah, agora ferrou. Tá, eu vou praticar mais um pouquinho. Meu pai do céu. Ah, velho. Eu desisto. Diz, já tentei tantas vezes. Tá bom, gente. Esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu tentei bastante. Eu vou continuar tentando porque eu tô com sem pouca paciência. É porque eu fico meio apreensivo. Porque, tipo, eu tô tentando aqui, mas o vídeo tá pausado. Eu fico meio assim. Eu vou tentar de novo. Geralmente, dificilmente eu consigo resolver um puzzle de uma vez só. Eu já fiquei tanto tempo aqui naquele puzzle do barril. Porque pra vocês é bem rápido. Mas pra mim, eu tive que pausar o vídeo. Eu fiquei pensando. Enfim. Então, ficar aqui. Eu tô aqui há um tempão. E eu prefiro não ter que fazer de novo. Sem contar que eu já tive que gravar esse vídeo. Já é a terceira vez que eu tô tentando gravar. E eu já tô cansada já. Desculpa. Então, no próximo vídeo, eu trago a solução desse puzzle. E não sei se o próximo vídeo vai ser o último. Porque tá bem perto de acabar essa série já. Tá bem pertinho, pelo que eu vi. E bom, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.